Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma receitinha de um bolo de coco que eu faço aqui em casa que é super delícia e fica aquele bolo de coco bem molhado e bem saboroso, então vem comigo! E para essa receita eu vou precisar de 5 ovos e 5 xícaras de açúcar, isso mesmo sim! 3 colheres de manteiga 3 colheres de manteiga Sempre boto 1 kg de farinha de trigo e estou botando também meio litro de leite de coco Esse leite de coco foi o que quebrei o coco e espremei o coco Sim gente, e vocês irão botar e irão bater, é praticamente como se estivesse fazendo um bolo de ovos né Tchau! 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 Tchau, tchau! Agora assar E se você tá gostando desse vídeo Já se inscreve no canal, curte o vídeo Compartilha, tá gente Então gente, já tá aqui pronto Já tá até de noite Eu irei cortar o bolo em cubos Sim, e eu fiz essa calda Com leite de coco Que vocês estão vendo E irei molhar o bolo Aí você escolhe o gordo de bolo bem molhado Então eu molhei bastante o meu bolo E pra finalizar Eu botei as plantas de coco Que vocês irão ver Que ficou uma super delícia Tá gente E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo E compartilha E já se inscreve no canal Pra fazer mais e mais receitas E aí E aí E aí Tchau, tchau.